Hoje o assunto vai pegar no coração de quem tá prestes a pisar no altar, então vamos falar sobre troca de votos? A troca de votos há bastante tempo deixou de ficar só na tradição e evoluiu para um momento incrível na cerimônia com palavras personalizadas dos próprios noivos. É um dos momentos mais esperados por todos e um dos mais bonitos de toda a celebração. Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é votos de casamento. Para a gente seguir no assunto, deixa eu esclarecer qual que é a diferença dos votos tradicionais para os votos personalizados. Os votos tradicionais são aqueles que usamos nas cerimônias religiosas. Sabe aquelas palavrinhas que a gente repete quando o padre tá celebrando? Prometo estar contigo na alegria ou na doença, na... Não, como é que é? Não. Prometo estar contigo na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, recebo essa aliança como prova do meu amor e fidelidade. Então, essas aí são as palavrinhas bem clássicas do voto tradicional. Já os votos personalizados, como eu já tinha comentado, são aqueles que os noivos escrevem em um momento de muita inspiração e liberdade sobre o seu amor por aquela pessoa, sobre os seus sentimentos, os seus desejos de vida pós-casamento e tudo mais. Ah, Ruben, eu não sou bom com as palavras, eu não sei me expressar direito. Como é que eu faço? A primeira dica é não escrever os seus votos correndo. Então, se vocês estão planejando o casamento, presume-se que vocês vão levar em alguns meses, pelo menos meses ou anos, para pisar no altar. Então, a partir do momento que você der start no projeto casamento, então assim, fechou, marcou a data, reservou a data, então comece a esboçar os seus votos. Você pode se inspirar em letras de música que façam algum sentido para vocês, poesias, trechos de citações de alguma coisa de livros e filmes, ou até mesmo na própria história de vocês como um casal. Não tenha medo. Por mais simples que seja o seu texto, se ele for escrito com emoção e com verdade, com certeza ele vai ficar bom. Obrigada. Se ainda assim você não está confiando no teu texto e acha que ele não está bom o suficiente, você pode recorrer a um profissional, a um redator, para te ajudar com as palavras. Ah, e também vale pedir ajuda para algum amigo que escreve muito bem. Mas atenção, não é para pedir para esta pessoa escrever o texto para você, senão não vale, você está roubando. Você tem que ser sincero. A ideia é você rascunhar, nem que seja em tópicos, tudo o que você gostaria de dizer no dia e pedir ajuda para essa pessoa encontrar as melhores palavras para conseguir expressar isso que você está sentindo e o que você quer dizer. Ah, bom! Qual que é a quantidade ideal de texto na hora que eu for escrever os meus votos? Não existe uma regra para isso, mas a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro, quanto maior for o seu texto, mais entediados os seus convidados podem ficar, afinal de contas você vai lê-lo em público. Segundo, esse momento é bem desafiador, não é todo mundo que tem facilidade de falar em público. Então escreva um texto na medida, dosadinho, de forma que você consiga falar e sobreviver sem morrer de nervoso na hora. Você não entrava para falar. Opa! Se você morre de medo de falar em público, mas você não abre mão de fazer a troca de votos, então eu tenho mais algumas dicas para te ajudar a lidar com esse momento. A primeira é ler e reler o teu texto mil vezes para que o teu cérebro consiga se familiarizar com as palavras, assim você vai se sentir um pouco mais confortável porque você vai ler um texto que já é quase decorado. Outra dica é se gravar falando esse texto, assim você consegue se assistir e de repente melhorar alguma coisa que você acha que não está legal. Então ensaiar o texto mesmo. E terceiro, colocar na sua cabeça que todas as pessoas que estão ali são pessoas do bem, são pessoas que te querem bem, pessoas que amam você. Então não tem problema nenhum se você chorar ou se você engasgar ou se você tiver que dar uma pausa porque aquelas palavras ali são muito intensas e profundas. Tá tudo bem, respira e toca o barco. Apesar de parecer estranho, vocês podem combinar a quantidade de texto entre vocês, para não ficar aquela coisa assim da noiva falando os votos em 5 minutos e o noivo em 20 segundos. Ai, Rubi, que legal! Então eu posso escrever o meu texto, meu noivo vai lá e lê, ele escreve o dele, eu vou lá e leio, e a gente já compara tudo, já sabe de tudo, né? Não, não e não, 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 não é isso. Os votos são palavras ultra sigilosas que ninguém pode ver até a hora do casamento para não estragar a potência, o poder que esse momento tem na hora da cerimônia. Para você poder combinar a quantidade de texto entre vocês, o ideal é que você peça ajuda para a cerimonialista, que é uma pessoa neutra e inclusive super envolvida no casamento de vocês, ela pode ler os dois votos e aí dar alguns pitaquinhos e alguns conselhos para um de vocês ou para os dois, para que o negócio fique bem nivelado. Se você vai fazer um casamento bem pequenininho, não tem cerimonialista, tudo bem, pede ajuda para uma madrinha, para um padrinho ou então para qualquer pessoa da família ou algum amigo especial para vocês. Onde que eu escrevo os votos? Para os noivos pragmáticos, vale escrever o texto no próprio bloquinho de notas do celular, principalmente se você não confiar na sua cabecinha esquecida. Mas se vocês quiserem investir nesse momento, vocês podem escrever os votos com a própria letra, naqueles caderninhos encapados com couro ou então escrever num papel bem especial, comprar um caderninho só para fazer isso. A vantagem de fazer isso é que vocês vão ficar com uma baita recordação de casamento para guardar em casa e em todo aniversário de casamento, quando vocês completarem as suas bodas, vocês podem inclusive reler esses votos um para o outro, tomando ali uma taça de vinho, programando um jantar especial, enfim, é uma baita terapia de casamento. Eu vou deixar para vocês um link aqui na descrição de download de uma capinha de votos que você pode imprimir em folha A4. Recomendo que você faça isso num papel bem bonito e mais especial do que o próprio sulfite. Vou deixar o link aqui na descrição. Dicas para te ajudar com o texto. Agora que você já me ouviu falar tudo isso, então eu vou deixar aqui alguns tópicos que podem ser úteis para você começar a rascunhar o teu texto. Vamos lá? Por que você se apaixonou? Detalhes que te chamaram a atenção desde a primeira vez que você bateu o olho na tua noiva ou no teu noivo. Desafios que vocês superaram juntos. Motivos pelos quais você quer passar o resto da vida com essa pessoa. Prometa alguma coisa que você pode e você quer fazer com o seu amor. Por exemplo, constituir uma família, ficar velhinho juntos e esse tipo de coisa. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau! 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 Tchau!